Todos vivem em busca de felicidade, mas onde encontrar felicidade verdadeira? Será que nos relacionamentos, nas riquezas, onde você tem procurado felicidade? Nas leituras de hoje, aprenderemos sobre isso. Olá, meus irmãos, graças ao Pai, estamos juntos na nossa caminhada bíblica e hoje a nossa leitura é de João capítulos 4 a 6. Nós temos mais três milagres ou sinais que apontam para o fato de que Jesus Cristo é o Messias. Mas eu gostaria de destacar, no capítulo 4, uma história fascinante, quando o Senhor Jesus teve que passar por Samaria. Essa passagem não era necessária do ponto de vista da rota de viagens, mas era necessária do ponto de vista da salvação. Deus tinha gente para salvar naquele lugar. E o Senhor Jesus, então, vai até Samaria e lá ele inicia um diálogo com a mulher samaritana. O preconceito existente entre judeus e samaritanos era muito grande. Então, como fazer isso? É interessante que Jesus pede ajuda para ajudar. E ele, então, diz, mulher, dá-me de beber. Os discípulos haviam ido à cidade para comprar comida. E aquela mulher, então, como é que você pede para mim água, sendo tu judeu, já que os judeus não se dão com os samaritanos? E Jesus, então, lhe oferece a salvação de uma forma muito interessante. Ele diz, se você conhecesse o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu ela, Senhor, tu não tens onde tirar? O poço é fundo, onde é que você tem água da vida? Aquela mulher começou a se interessar pelo assunto, mas ainda estava muito arredia. E é interessante que, de uma forma extremamente atraente, Jesus Cristo diz assim, quem beber dessa água do poço vai voltar a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Nesse momento, aquela mulher queria já isso. E ela diz, então, Senhor, dá-me dessa água para que eu nunca mais venha aqui. Mas ela ainda não tinha entendido direito. Então, Jesus Cristo diz, tá bom, vai lá, chama o teu marido e vem cá. Aí ela, marido? Eu não tenho marido. E Jesus, que conhecia a vida toda daquela mulher, disse, bem dissestes não tenho marido, porque cinco maridos já tivesse e esse que tens agora não é teu marido. Aquela mulher se viu descortinada agora. Ela percebeu que Jesus conhecia toda a sua história. Avança nas discussões e Jesus, cada vez mais, se revelando a ela, até que ela diz assim, quando o Messias vier, ele vai nos explicar todas as coisas. E Jesus, então, disse, eu sou o Messias. Eu que falo contigo. Aquela mulher ficou tão estupefata pelo diálogo com o Filho de Deus, que ela esqueceu o cântaro, ela saiu desnorteada. E quando chegou na cidade, ela saiu contando para todo mundo sobre quem era Jesus Cristo. E muitas pessoas se converteram naquela cidade. O que chama a atenção é que aquela mulher buscava felicidade nos relacionamentos. Achou que seria no casamento. Teve um, não deu certo. Teve dois, deu certo. Três, quatro, cinco. Ela não conseguia a realização nos relacionamentos. Tem muita gente que está achando que vai ser feliz quando encontrar alguém, quando casar. Será que não é esse o seu caso? Ou quem sabe você é casado e agora acha que já está com a realização completa. Outros estão frustrados porque achavam que iam ter felicidade simplesmente pela família. Eu queria dizer que ninguém é capaz de nos dar felicidade completa como Jesus Cristo. Ele é a água da vida. Ele é quem pode saciar a sede do nosso coração. Não é trabalho, não é dinheiro, não são relacionamentos, nem fama, nem poder. Nada pode preencher o coração do homem totalmente como Jesus Cristo preenche. Ele é a água da vida. E todo aquele que se arrepende e crê nele tem sua vida transformada para sempre. A vida daquela samaritana foi mudada. Assim também como a vida de muitos outros samaritanos que conheceram a Jesus foi mudada. A vida de pessoas no mundo inteiro tem sido mudada quando elas se encontram com Jesus. E a sua vida pode ser mudada também. Arrependa-se, creia no Senhor Jesus e Ele saciará a sede do seu coração. Que Deus abençoe a sua vida e as reflexões desta quarta-feira. E aí